O tracoma é uma doença inflamatória ocular, uma conjuntivite causada por uma bactéria que, ao entrar em contato com a conjuntiva do olho, causa uma reação inflamatória difusa da pálpebra superior, com o aparecimento de folículos. Corre geralmente em áreas endêmicas, com maior concentração de pobreza, deficientes condições de saneamento básico e acesso à água encanada. O tracoma comete mais crianças pela falta de preocupação com a higiene das mãos, que estão sempre em contato com as mucosas oculares e orais. É responsável por prejuízos visuais em 1,9 milhões de pessoas, das quais 450 mil apresentam cegueira irreversível. Estima-se que 190,2 milhões de pessoas vivem em áreas endêmicas. A seguir, será apresentada uma cena que mostrará o modo de transmissão, o diagnóstico e o tratamento da doença. A seguir, será apresentada uma cena que mostrou o número de transmissão, o diagnóstico e o tratamento da doença. Mãe, 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 olha o meu olho, já consome muito. Deixa eu dar uma olhada. Acho que tem um cisco no meu olho. Nossa, minha filha, está muito vermelha e está até com as pequenas bolhas brancas. Ai, meu Deus, será que é grave, mãe? Não sei, minha filha, eu nunca vi a parecida. Acredito que seja algo grave. Vai se vestir para a gente ir no oftalmologista daqui a pouco, cuida rápido. Bom dia. Bom dia. Olha o que está a mão hoje, está com a teneira aqui hoje. Está sim, pode sentar ali, que vocês já serão encerrados. Obrigada. Por nada. Bom dia. Bom dia. Então, doutora, é porque assim, a minha filha, ela vem se queixando de muita vermelhidão nos olhos, e ela está forçando muito. E eu acho que é tipo sintoma de conjuntivite. Só que eu creio que não seja normal. Por isso que a gente vai passar hoje com você aqui. O que você está sentindo? Hoje pela manhã, depois de ter para pregado, eu não consegui abrir, e eu não consigo ficar no lugar que tem a luz inteira. E o olho está direto lacrimejando em uma coça, ele suportava. Sempre que eu te tivesse alguma... algum granulzinho dentro do... Isso, como se tivesse alguma coisa dentro do meu olho. Aí eu fui coçando direto. Certo, eu vou dar uma olhadinha aqui no seu olho, para ver se é melhor. Como se essa manzinha toda... Então, doutora, mas essa doença, assim, é caracterizada como doença, é perigosa, porque, assim, eu fico... Por causa que ela é minha filha, eu fico meia... É uma infecção bacteriana, causada por uma bactéria, Clamida trachomax. E, assim, pelo que eu vi, está no estado inicial, muito bom isso, porque ela tem três níveis, e pode chegar à cegueira. Como? Eu vou ficar cega? Não, minha filha, espero que não. Diga aí, doutora. Não. Como está no estágio inicial, eu vou aqui passar um antibiótico, que vai curar. É uma dose única, e todo mundo da família vai ter que tomar esse antibiótico, porque vocês podem ser portadores também. E como essa doença, ela é uma inflamação, é uma viremia que ela é recorrente, e ela pode acontecer hoje, por lá, e amanhã acontecer de novo. Caso os outros parentes que possam ser portadores ainda estejam, com essa bactéria no seu corpo, pode passar de novo. Mas assim, doutora, como você acha que ela pegou isso? Então, essa doença, ela pode ser passada de pessoa para pessoa, pessoa que está contaminada para outra pessoa, contaminada. Ela pode ser passada por falta de higiene, e também pode ser passada pelas moscas, moscas domésticas. Você tem o costume de lavar com frequência as mãos? Sua higiene é boa? Para ser bem sincera, eu não tenho esse costume. Às vezes até me esqueço de lavar, não. Não tenho esse costume. E tem o costume de coçar frequentemente os olhos? Tenho. Pronto. Então, só isso daí já basta para ela ser infectada pela bactéria. O fato de coçar o olho com as mãos não higienizadas. Eu vou passar aqui um antibiótico, azitromicina. É a dose única. Todo mundo da família. Quantas pessoas moram com vocês? Então, é eu, ela e o pai, né? Pronto. Então, todo mundo vai ter que tomar. Então, como ela é uma doença que pode infectar outras pessoas, a gente não pode ter o contato com as demais pessoas ou a gente tem que ficar reservado até melhorar. Então, nesse período aqui que você tomar o antibiótico, é bom você ficar assim em casa, não ter contato com outras pessoas, até os sintomas irem regredindo. Até a inflamação ir regredindo, porque no caso você está na fase contagiosa. Essa fase da coceira, da irritabilidade, ela é bem característica de contágio para outras pessoas. Certo. Será que você pegou como, filha? Você bebeu água de alguém na faculdade ou em outro lugar? Não, eu não bebi água, eu não bebo água de ninguém. Eu levo a minha mãe. Meu Deus, então como será que foi isso? Você tem que prestar atenção mais, mulher. Por exemplo, prestar muita atenção na sua higienização. Não esquecer de lavar as mãos, hipótese alguma, coçar o olho. Um amigo meu, amigo de profissão meu, já dizia o seguinte, que você só pode coçar o olho com o cotovelo. Ou seja, você nunca pode coçar o olho. E mais com as mãos sujas. Reforçando. É tomar muito cuidado com objetos que muitas pessoas pegam frequentemente. Como a saneta. Você disse que estuda na faculdade. Tomar muito cuidado com corrimãos, com portas. Objetos de outras pessoas. Ter o máximo de cuidado possível. De preferência, ter os seus. Não utilizar o de outras pessoas. Porque o contágio é feito também por objetos contaminados. É feito por pessoa, de pessoa para pessoa. E também, mãezinha, ter muito cuidado em casa. Com essas moscas domésticas. De preferência, não manter a casa suja. Que chame essas moscas para dentro de casa. Então, eu acredito que como ela pegou, talvez possa ter sido por maçaneta. E ela tem esse convívio muito de pegar em maçaneta. Avisar também aos demais. É o único que ela pode fazer, né? Para avisar os demais que ela teve contato, né? Que ela pegou isso. E os outros também poderão pegar. Sim. Muito importante isso. Aventura. Você procurar os seus coleguinhos de turma. E avisar eles. Para eles tomarem mais cuidado. Para eles prestarem atenção. Porque quanto mais rápido for diagnosticada a doença e tratada, melhor. Porque para evitar uma possível cegueira. Também, doutora. Muito obrigada, viu? Você ajudou a gente demais. E no retorno a gente vem ver se já ficou melhor. Tá certo. Tenha um bom dia. Obrigada, viu? Melhor. Obrigada. Vem, Andressa, tomar seu remédio. Tá aí, ó. Vamos, vou botar o que eu vou tomar também. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.